Aí eu falei, mãe, põe e empurrar. Vai, vai, segura. Segura aqui na motoca, segura aqui. Segura. Bota o pezinho no outro. Bota, segura, visar. Oi, vai. Piuí. Oi. Oi, mamãe. Ele gostou disso aí, ó. Mamãe sabia que tu ia gostar. Ela achou de estar bom, por isso que eu tinha esquecido, vem. Empurrar os pezinhos, ó. Tchú, tchú. Tchú, 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 tchú. Tchá, tchá. Eita, mamãe. Tchú, 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 tchú. Vem. Segura. Tchú, tchú, tchú. Tu gostou, não foi? É igual a morte de papai, hein? Vem, hein? Eita. Eita. Oi.